Como seu coração está, mas você vai sair daqui diferente porque ele tem cuidado de você, a sua vida é dele, a obra que ele tem na sua vida pertence a ele, o plano que ele tem projetado para você ninguém vai mudar. Não são as circunstâncias que você está passando hoje que isso vai definir o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus e Deus tem projeto de vitória, de bênção para a sua vida. Aí você olha e fala, missionária, eu não consigo ver, mas eu vou te dizer que não diminua o Deus que você serve, a dificuldade, o problema é grande, é, mas maior é o seu Deus. Deus, que cuida de você, que ele é maravilhoso, ele está 24 horas por dia, só porque, só 24 horas sim, é porque o dia só tem 24 horas, se tivesse mais horas, ele estaria mais, aleluia, a palavra dele diz, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, vira para o irmão da direita e da esquerda e fala, olha, você não está sozinho, você não está sozinho, você, irmão, é com convicção, eu não ouvi, você não está sozinho, Olha, você não está sozinho, você não está sozinho, Deus está com você, aflições são grandes, muitas lágrimas, angústias, mas olha o que ele diz para você hoje, aleluia. Olha só, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, Deus, ele tem um propósito, eu te chamei, Deus, ele tem um propósito com você, Olha, apesar, é apesar de tudo isso, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Tudo que se trata da sua vida, ele vai estar cuidando Enquanto isso você vai estar fazendo a vontade dele Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das excepções Olha, ele te chamou Ele te chamou Eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões Ele te chamou E é por isso que você está sentado a esta coltrona Deixa eu te usar Para curar Para salvar Para trabalhar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Ele cuida Deixa eu te usar Ele cuida de tudo Para chorar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu não sei Eu não sei O que tem tentado parar Eu não sei O que tem tentado tirar você da presença de Deus Mas ele está aqui, tu brilharás E eu te encher Hoje é noite de renovo E eu te encher E eu te encher Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar É, Jesus Deixa eu te usar Aleluia Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar O que tem tirado, tentado tirar você da presença de Deus O irmão Cassiano já cantou aqui esta noite Falei, Jesus Esta tarde eu estava na minha casa meditando Deus falando comigo Que era para cantar estino Porque alguém está perguntando O que eu vou fazer? O que fazer, meu Deus? Se há tantas decepções Se eu estou tão machucado Tão machucada Tantas frustrações Como que eu vou continuar? Porque às vezes nem consegue Perdoar E aí quando nós olhamos Para a palavra de Deus A palavra diz Ama teu próximo Como a si mesmo Aí quando nós vamos Fazer aquela oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Perdoa-nos As nossas ofensas Assim como nós Assim como nós A quem tem nos ofendido Aí quando você olha Para essa palavra Fala assim Eu como? Como eu vou continuar caminhando? Como eu vou continuar de pé? Se para enquadrar Dentro da tua palavra Eu não consigo E aí você começa A indagar a Deus O que você vai fazer? Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo E te faz chorar Aí você olha Aí sentada onde você está Para mim E pensa assim Como? Como? Sem força? Como? Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto é ele que está falando Eu cuido de tudo É ele que está falando Que te faz chorar Mais uma vez Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu Aí você pergunta Como me usar Senhor? Muitas vezes Irmãos Não precisamos Pegar o microfone Para poder pregar A palavra de Deus Mas muitas vezes Tem muitas pessoas Nos olhando E observando A nossa vida E nós pregamos Com a nossa maneira De viver E quando as pessoas Olham Que mesmo você chorando Mesmo você arrastando Mesmo você falando Não tem força Mas você está Com as suas pequenas forças Senhor eu não consigo Mas aí você lembra Como O apóstolo Paulo diz Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Aí você vai Caminhando Ficando de pé Vai chegando Hoje chegou Está aqui Porque o Senhor te trouxe Ele tem te ajudado Ele tem te fortalecido Ele vai continuar Cuidando da sua vida Ele não te abandonou Agora o que precisa é Não desista Não pare Como o Senhor vai me usar? É com o testemunho Da sua vida Nos dias De aflições Quando as pessoas Te ver Que parece Que tudo acabou O milagre vai chegar A vitória de Deus Vai alcançar E todos verão O que Deus irá fazer Na sua vida Mas enquanto isso Você só vai esperar Aguardar E caminhar Servindo ao Senhor E adorando Servindo ao Senhor E adorando Aleluia Eu fiquei essa tarde Esperando o pastor de Milso Chegar Mas meditando na palavra Meditando neste hino Falando Senhor Irmãos Irmã É difícil Está difícil Mas tudo Tudo Tem um propósito Na vida Daqueles Que servem Temem E esperam No Senhor Esses dias Estava falando Numa igreja Daqui Que Nós vivemos O versículo O versículo Não O verso Salmos 37 Verso 5 Se não me falha a memória Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Espera aí Primeiro Entrega O teu caminho Ao Senhor Eu entreguei a minha vida Ao Senhor Você também Depois Confia nele E depois O que vai acontecer Ele tudo fará Então olha Já entregou A sua vida Ao Senhor Agora o que você vai fazer A sua parte Confia nele Depois É dele pra você E ele tudo fará Deixa eu te usar Para Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Aleluia Deus abençoe a sua vida Tome posse Dessa palavra Você não sabe o que fazer Agora você sabe o que fazer Continua servindo E esperando Adorando Adorando Somente Adorando Porque ele é Maravilhoso E fiel Irmãos Ele é Maravilhoso E fiel Ele cuida Dos mínimos detalhes Ele cuida Das pequenas coisas Que as vezes Para nós Parece até ser Insignificante Mas até Nisso Deus pensa Nos pequenos detalhes Nos mínimos detalhes Da nossa vida Ele cuida Ele cuida De tudo Você está na palma Das mãos De Deus 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 cuida De você Amém Você crê Glória a Jesus Então não desista Que você possa Hoje Tomar essa decisão De não parar De continuar caminhando Porque ele vai Te usar A cada dia Talvez Até sem palavras Como eu disse Com a sua vida O que vai acontecer Na sua vida Será Grandes coisas Será mais Do que aquilo Que você tem pensado Orado e buscado Pedido ao Senhor Será bem mais E o nome do Senhor Vai ser glorificado Pela sua fidelidade Amém Amém E o outro Vai ser glorificado